Olá, em tempos de Covid-19, muitos pais separados estão com dificuldade de saber como agir para manter o direito de visitar os filhos. Eu converso com a advogada Cristiane de Pinho Vieira, especialista na área de Direito da Família, Sucessões e Diversidade, integrante da Comissão de Direitos Humanos da UAB Santos. Doutora, muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês pelo convite e espero estar ajudando as famílias a estarem resolvendo alguns conflitos que estão surgindo nessa época. Então, como advogada, como parte da equipe do Escritório Zamarimar Condes, espero estar contribuindo de alguma forma. Bom dia a todos, então. Os cuidados é óbvio, a gente está vendo todo dia na televisão, enfim, os meios de comunicação, os cuidados que tem que ter. Agora, para poder visitar, as crianças poderem visitar os pais, elas podem visitar, elas têm o direito de visitar a mãe ou o pai nesse momento? Então, nessa época de isolamento, o que que se preserva? Ela preserva o melhor interesse da criança? E, em casos de pais separados, o que que pode implicar a idas e vindas das crianças? Pode implicar o que? Um risco. Então, o melhor é que as crianças não fiquem indo e vindo para a casa do pai, voltando para a casa da mãe, porque é um risco. Então, também, ao mesmo tempo, não se pode proibir a convivência familiar. A convivência familiar é um direito assegurado pela Constituição Federal. E o que está com a guarda, ou seja, o pai ou a mãe, não pode proibir, usando da pandemia, um motivo para não ter a criança contato com o pai, né? Então, a gente está vivendo um momento histórico, um momento em que está afetando muito as relações familiares, mas nada é motivo que não se possa dar um jeito, né, eu digo. Por mais que o contato pessoal, ele reste prejudicado, o convívio familiar, ele deve se manter. Ainda que de forma temporariamente, diversa daquela até que foi decidido anteriormente em outras ações. Então, não pode ter a proibição do convívio familiar, pode sim ter uma proibição e o cuidado da criança não estar em risco de estar toda hora saindo, isso sim. Mas tem outros motivos, outras alternativas para dirimir esse tipo de fato, de mesmo se mantendo em isolamento, ter o convívio social com o pai, né? Agora, se houver uma proibição de quem detém a guarda, isso pode até configurar uma alienação parental. Inclusive, na lei da alienação parental, são formas exemplificativas de uma razão que dificultar o contato com a criança ou com a criança ou com o adolescente, pode configurar a alienação parental. E também dificultar o exercício da regulamentação de visita, da convivência familiar, pode também estar na alienação parental. Mas tem diversas formas, inclusive até eu trouxe alguns julgados, né? Que está tendo nos tribunais a respeito dessa época de pandemia. O que está acontecendo que os juízes estão decidindo? Porque, como eu disse, é um momento atípico, né? E que a gente tem que respeitar, tem que usar o bom senso, né? Os pais têm que ver, deixar essas brigas de lado e estar se preocupando com a criança, se preocupando com os filhos, porque os filhos precisam estar em contato com os pais. Seja por forma virtual, seja por forma até de estar 15 dias com um, 15 dias com o outro, porque também diminui o tempo de exposição, né? De idas e vindas. Isso é muito importante, né? Também tem aqueles casos de pais que estão em linha de frente nessa época de pandemia, que são médicos, enfim. Tudo isso a gente vai abordar muito rapidamente para ter uma noção, mais ou menos, do que está acontecendo, né? Então, eu vou dizer até sobre essas decisões judiciais muito rápidas, alguns exemplos, para a gente ter uma noção. Existem centenas de decisões judiciais que estão suspendendo ou modificando, né? A convivência dos filhos de pais separados. Então, esse é o impacto mais sério e mais triste no direito de família atualmente, que eu estou achando. Nessa época, não está existindo uma previsão legal, não existe uma lei que... Ah, não, tem uma lei de regulamentação de visita na época de pandemia. Não existe. O ideal é chegar num acordo. Tem que se chegar num acordo para respeitar a saúde de todos, né? E respeitando o máximo do regime de guarda. Tá. A senhora acha que a justiça restaurativa seria uma opção nesse momento? A mediação. A mediação. A mediação, sim. E a suspensão de visitas em alguns casos. Mas isso não quer dizer que a suspensão de visitas não possa, de alguma forma, ser compensada por um contato virtual ou menos compensada com o pai ficar mais tempo com a criança quando acabar essa pandemia, né? Então, a suspensão de visitas, às vezes, é uma medida protetiva, né? Quando a criança tem problemas, né? Que é do grupo de risco. Quando o pai viaja, né? E vai, faz de conta, vai para a Colômbia, volta como existem julgados. Que realmente foi para um grupo... Acabou, né? Uma situação de risco. Então, cada caso é um caso e tem que ser respeitado. Eu acho que, nessa época, os pais têm que conversar entre eles. Olha, e tem que se abrir. Olha, eu tive que... Essa semana eu tive que fazer uma viagem para o exterior. Então, quer dizer, pode estar no grupo de risco. Ou, olha, eu estou com sintomas, eu estou tossindo. Então, sabe, não é legal ficar com a criança. Então, eu acho que, nessa época, tem que ter uma conversa maior, né? Tem que ser verdadeiro. Olha, eu andei saindo, andei indo para cá, andei para o hospital. Então, eu acho que isso, né? Essa situação tem que ser levada, tem que ser conversada. Perfeito. Nós estamos quase no finzinho do programa, porque são dez minutos. Por isso que eu falei para você que tem que ser bem rápido nas explicações. Mas há punições para quem não cumprir a ordem judicial, né? Se a pessoa fizer algum tipo de barreira para a pessoa não ver o filho, há punições sobre isso. E caso, você falou, de casos profissionais de saúde, quem trabalha com saúde, a indicação é não visitar os filhos nesse momento. Então, eu vou ser bem rápida, né? São alguns casos muito rápidos. Então, tem a suspensão provisória de deslocamento, né? Para aquelas crianças que estão em risco, ou mesmo pais, que pode ser até depois, né? Ser compensadas com períodos maiores. O que eu acho até mais agora, no momento, no meu entendimento e também entendimento de algumas pessoas, quinze dias seria alternada. Quinze dias fica com o pai, quinze dias fica com a mãe. Principalmente aquelas pessoas que trabalham em home office, né? Por quê? Porque as crianças, elas também estão em suspensão de aulas. E, ao mesmo tempo, ajuda os pais, porque eles vão produzir mais. Então, eu acredito que aqueles pais que estão em casa quinze dias, né? Eu acho que é ótimo isso. Tanto para as crianças, porque também alivia um pouco aquele outro pai, a outra mãe, né? Que esteja trabalhando. O contato virtual por telefone é imprescindível. Quem realmente estiver impedindo isso, caracteriza, sim, em alienação parental. Pode ter várias punições. Entre suspensão, multa, alteração de guarda, tudo isso. Não pode, realmente, evitar qualquer tipo de contato, né? E também tem os profissionais da saúde, que é muito importante. Esses profissionais da saúde que estão em linha de frente com pessoas infectadas, tem que ter o bom senso, né? De estar isolando essa criança e ficar com o pai ou com a mãe que não esteja nessa linha de frente, né? Então, tem que ter esse bom senso. Agora, você pode me perguntar, e se os dois pais estão em linha de frente, estão em contato direto com o contágio? Aí, eu vou te falar, nós estamos em época, realmente, de escolhas muito tristes. Mas, para preservar a situação da saúde da criança, no caso, o melhor seria deixar com uma pessoa da família que esteja fora dessa área de risco. Com um tio, com um padrinho, com a madrinha, né? Com uma pessoa que, realmente, a criança tenha contato e fique um tempo com essa pessoa que esteja mais fora da situação de risco. Entendeu? Então, mais ou menos, é isso. A gente tem que sempre preservar. Com relação aos avós idosos, também. É triste, né? Mas, assim, como a gente está nessa época de tecnologia, é mais fácil um pouco de... Está dirimindo um pouco, está criando um vínculo. Não físico, mas que conforte. Isso que é o principal. Nós estamos, realmente, em época de escolhas trágicas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter a consciência coletiva, né? De estar preservando a todos, inclusive as crianças. Que eu acho que são heroínas nessa época de pandemia. Porque elas estão junto e estão entendendo e estão... Né? E é isso. Eu acho que tudo é questão de bom senso. Doutora, muito obrigado pela sua participação, tá? Lembrando que, se a pessoa que tiver qualquer dúvida, é só procurar uma advogada, que nem a doutora que está falando comigo agora. Vai orientar a pessoa de como conviver com as crianças, enfim, com a família. Sim. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. É isso. Acompanhe o diário pelo Facebook, pelo site www.diariodoitoral.com.br E confira o impresso de uma banca perto de você. Até o próximo boletim. Tchau. 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 Obrigado.